Música Quando eu te vi Pela brilha feia Nunca peguei com seu titinho De ser Seu olhar tão lindo e feio Fui achar De um seu sorriso E um seu mar Fiz uma canção Pra nunca me esquecer No momento em que eu conheci Você Era uma linda noite de verão Você despertou Minha emoção Se a minha vida procurar A mim que eu pudesse me entregar A chave para abrir meu coração Tirar de reino o peito a solidão Já tentei rolar pra esconder O amor que eu sinto por você E a minha vida procurar A minha vida procurar A minha vida procurar A minha vida procurar E a minha vida procurar E a palavra para o Ishael Limor Anishai Guapos Claro, maestro